Além do normal há um lugar Onde os nossos sonhos em verdades vão se transformar Neste vale encantado um caminho é difícil trilhar Sobre pontes de amor as escolhas irão nos guiar Paixões morrerão, mas nascerão outras em seu lugar Em outras além mais, o amor vai o espaço ocupar Em uns destes caminhares, entre lágrimas pegadas marcadas vão ficar Mas um outro atalho, um sorriso há de iluminar Música Pontes de amor são como braços abraçados Pontes de amor são como rostos beijados Pontes de amor são como cabelos carinhados São como a saudade Viva ou morta a saudade Pontes de amor são este lugar Onde dois tornam-se um sonhando sonhos reais Montes de amor são como imortais Montes de amor não se destrói Música Montes de amor não se destrói Onde dois tornam-se um vivendo como imortais Montes de amor são este lugar Amém